E aí, manos, beleza? Aqui é o Batoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. E vocês devem estar vendo tudo, né? Vocês estão vendo muita coisa assim, porque essa aqui é uma lente, tipo... Ela não é uma fichiaima, é tipo uma fichiaima, mas ela tá numa câmera full frame pesada. Sério, acho que esse é o setup mais pesado que eu já carreguei na minha vida. Mas eu espero que seja legal, porque hoje eu vou mostrar pra vocês o meu setup da sala. Sim, mas setup da sala, pra ti? Por que você tem um setup na sala? Eu acho que o lugar de videogame é na sala, brother. Eu tenho o meu estúdio, eu tenho o meu quarto e tal. Eu sempre joguei muito videogame no quarto, mas o lugar mesmo legal é aqui no sofazinho virado pra TV jogando. Então eu mantenho o melhor estúdio possível pra que eu consiga fazer tudo o que eu gosto de fazer aqui na sala. Eu quero mostrar muito... Ai, meu Deus, o setup tá muito pesado. Eu quero muito mostrar como que eu tô fazendo isso aqui pra vocês. Porque, mano, sério, é a câmera mais pesada da história, no setup mais pesado da história, se liga. É assim que está sendo gravada essa parada. Eu maquino 7D, pros que se interessam, com uma lente 10-22. Eu estou usando muito setup da sala, né? O setup que hoje eu mais uso, na verdade, porque os momentos de lazer são aqui. E... Enfim, eu quero mostrar pra vocês mais ou menos como tá. Então vamos lá, né? Lógico que você chega aqui, tá a sala inteira, nesse ângulo eu acho que dá pra ver tudo. Tá um pouco claro, né, gente? Deixa eu tentar dar uma experiência... Ah, e agora ficou bonito, ó. Esse aqui é a sala, certo? Então a gente colocou tapetinho, colocamos quadrinho. Quem tinha visto já a minha casa nos outros vídeos, viu que aqui não tinha nada. Era sem tapete, não tinha sofá. Pode passar, amor, não tem problema não. Fica tranquilo, ela tá aqui parecendo... Como é que você fez? Faz essa cena de novo. Você... Vou pegar o celular. Que vergonha! Aqui não tinha o tapete, né? A gente colocou recentemente, tá? Essa aqui é a parte da decoração, foda-se, não é o que importa pra vocês. O que importa pra vocês é o que tá aqui. Porque assim, tem um setup pra jogar nessa parada, né? Eu queria mostrar pra vocês algumas coisas que eu comprei. Primeiro de tudo, a minha televisão, que está aqui, ela não é 4K, nem nada disso. Ela é só 1080 e Smart, que eu acho que já é mais suficiente. A grana não tá assim sobrando, né? A briga do logo não dura tanto tempo. Então a gente comprou a televisão um pouco mais, uma opção um pouco mais barata, mas muito boa. Sério, ela é realmente muito boa. Vou ligar ela aqui, porque eu quero mostrar pra vocês também como que eu configurei. Eu já falei muitas vezes aqui do setup da sala. Todas minhas paradas eu guardo aqui nesse gavetão, né? Pra não ficar tão bagunçado. Então aqui tem headset, aqui tem teclado extra e tudo mais. Aqui tá, como vocês podem ver, é só de você ligar a TV, aí já vai direto pro PC, né? Que PC é esse, gente? Que PC é esse? Esse é o meu notebook que tá aqui, o notebook gamer. Ele fica aqui, sempre ligado com este mouse, este teclado. Então qual que é a pegada? Na sala eu tenho um PC completamente separado, muito forte. O mouse pad aqui, ó. O mouse e o teclado são dois modelos da Logitech. Na real, ele era o mais barato que eu achei na loja. E ele é o suficiente porque ele é sem fio. Por que eu queria ele sem fio? Porque eu ligo um negocinho desse tamanho ali no USB do notebook e ele fica, brother. E aí eu não preciso me preocupar com nada. Os dois, né? Ligam no mesmo aparelhinho. Então é muito foda-se e ele tem algumas funções bem legais que eu vou mostrar pra vocês agora. Então tem esse setup aqui montado. Esse aqui eu tô usando muito pra jogar. Acabei... Ai, meu Deus, o cabelo aguentou o tripé. Esse setup aqui é o que eu usei recentemente pra jogar Live Exchange com a Giovana. Certo? Então como eu falei, é o kit Logitech sem fio. Eu caguei muito pro que ele tivesse. Eu só queria realmente que ele tivesse essas teclinhas multimídia aqui. Porque como a gente assiste muita coisa aqui na sala, é importante pra mim ter essa paradinha. Certo? E cara, resumidamente, esse é o setup da sala. É tudo que eu preciso estar aqui. Vou fazer um corte pra ajeitar o foco. Então esse é o setup número 1. Então tem meu notebook gamer ali. Tem um tecladinho, um mouse sem fio pra gente poder usar as paradinhas aqui no sofá. Essa é a base número 1. Base número 2, eu já falei muitas vezes. O Playstation 4, ele fica lá no meu quarto. O Wii U, ele fica aqui na sala. E é um dos motivos pelo que eu parei de gravar, né? Eu gosto muito de ter o Wii U aqui na sala. E aqui na sala também tem o Xbox One. Se eu preciso de um deles no quarto, eu tô fazendo um novo setup. Vocês vão ficar sabendo disso sobre o quarto recentemente. Vai ter uma ajuda da Rockets aí nesse setup. E aí eu vou colocar todos os consoles lá de volta. E eu não sei o que eu vou fazer aqui na sala. Se eu vou, tipo, sempre que eu for jogar, se eu for trazer algum dos consoles pra cá. Honestamente, eu não sei. Mas, a princípio, vai os três lá. Mas, por enquanto, eles estão aqui. Tá aí? Vai demorar ainda um tempinho pra eles continuarem aqui. Então, deixa eu mostrar pra vocês o que temos aqui. A gente tem, obviamente, ali o Wii U. O Wii U, ultimamente, que está sendo pouquíssimo usado, certo? E aqui embaixo temos o Lexbox One também, que tá sendo... Não, esse sim, tá sendo muito usado. Galera, a gente vai estar perguntando se isso aqui parece uma borboleta. É uma borboleta. A borboleta. A alfacileta. Eu acho que é uma alface voadora. Então, o que eu tentei deixar nesse setup aqui, é tudo o mais prático possível. Nossa, às vezes a câmera não é uma peça. Gente, essa câmera é muito difícil. Eu tô usando ela só por causa dessa lente desse fichar. Ela não tem aquele visor que vira e que eu vejo se as coisas estão funcionando. Vocês podem ver que eu foco muito mais aí. E vem. O importante é que tá funcionando. A ideia, realmente, é ficar muito prática. Então, o notebook, ele tá sempre ligado em um dos HDMs. Sempre. Então, eu não desligo esse notebook pra nada. Só que, realmente, eu vou usar. Às vezes, eu preciso dar um reset, alguma coisinha. Tipo, eu não uso. E o Xbox One tá sempre ligado no outro HDMI, né? Então, eu consigo rapidamente trocar de HDMI. Acho legal também falar que eu atualizei o meu Windows pra versão aniversário. Windows 10. E todos os jogos que eu tenho. Todos os jogos que eu tenho aqui no PC e na sala e no Xbox. Eu também consigo, desde que eles tenham a nova função SharePlay, né? Então, por exemplo, o Record. O Record, só de comprar ele, ele já veio também pro PC, tá ligado? Então, eu tenho ele já no PC também. Então, os jogos que eu tenho aqui, a maioria das vezes eu consigo jogar no quarto, mesmo que seja streamando a imagem do Xbox. Não é a melhor opção, mas é muito bom. Normalmente, ele streama a 1080p. Eu não sei se 30 frames, ou acho que 720. Sei lá, whatever. Ele streama bem lá no quarto. Então, eu consigo jogar os jogos do Xbox One também no quarto, ligado diretamente pelo PC, pelo aplicativo do Xbox no Windows 10. Então, por mais que ele fique aqui, ele não faz tanta falta lá. Agora, o Wii faz muita falta lá. E aí, eu trouxe esse setup aqui na sala, esse PC, pra eu conseguir assistir as paradas em máxima qualidade e também jogar aqui. Então, por exemplo, Life is Strange, eu joguei aqui. Aqui na sala, eu tô usando esse controle, certo? De Xbox. Com esse cabão aqui, porque ele é o maior que eu tenho. Então, eu consigo ligar ele no notebook, consigo ligar ele no Xbox e consigo usar ele do sofá. E, cara, é isso aí. Eu acho que tá muito legal o meu setup. Ele tá muito básico, meu setup. Eu não tenho nada excepcional nele. Mas tudo que tem nele, ele tá funcionando muito direitinho. Tá muito prático pra eu conseguir trazer alguém aqui pra jogar, ou pra eu jogar sozinho, ou o que seja. Realmente, eu tô passando bastante tempo na minha sala. Eu tô tentando ainda adaptar o setup aqui pra tentar gravar. Então, porra, imagina fazer um couch gaming com alguém, tá ligado? Pra eu trazer um amiguinho aqui pra jogar videogame. Fica os dois no sofazinho, dá um jeito de gravar no seu áudio, dá um jeito de gravar a imagem da TV. Que, na verdade, é isso que tá me fudendo. Porque eu tô com preguiça de instalar isso no notebook também. Porque se eu colocar uma placa de captura no notebook, vai ser muito fácil de gravar um gameplay. Ou se o gameplay for direto no notebook, então é mais fácil ainda. Mas existem alguns probleminhas de execução nisso. Entre esse problema está principalmente o fato de que quando você passa a imagem pra TV, você tira a funcionalidade da placa de vídeo, né? Você joga na placa de vídeo on-board e ela não é tão boa. Então, só isso que eu teria que arrumar mesmo. Eu preciso exatamente entender como que eu gravaria a tela, né? A câmera que ia ser fácil. Mas, enfim, esse é o meu setup da sala. Se vocês perguntam, e eu acho que já falei umas duas ou três vezes disso no Twitter. E se você não me segue ainda no Twitter, me siga lá. E se você não me segue no Instagram, também me siga lá. Pois eu estou postando muitos stories, né? Que é tipo o Snap do Instagram. Eu tô postando muito lá. Então, eu acho que é legal você clicar no Instagram. Vou deixar ele aí no topo da descrição pra vocês lembrarem desse tipo de coisa. Eu acho que eu já mostrei algumas coisinhas lá também. Então, é o caminho mais fácil de vocês falarem comigo. Tá bom? Então, é isso, mano. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe seu joinha. Seu favorito, inscreva-se no canal pra muito mais conteúdo. Tamo junto. Um beijinho nas suas bundinhas. Até a próxima e valeu.